Fala aí galera, beleza? Eu sou gente, estou começando mais um vídeo. Pessoal, estou aqui atrasado, com essa cara de sono, como sempre, né? Eu vivo atrasado e hoje fico convidado para uns amigos que a gente ir no Hopi Hari e vou estar mostrando para vocês. A gente vai todo mundo de moto, vai um amigo no S1000RR e um outro amigo no A3250, né? Então, eu vou estar filmando esse rolê para vocês e, você já está aqui esquentando. Bom, então como eu já estou atrasado, bora lá. Bom galera, estamos de tanque cheio. Putz, eu precisava pegar esse farol verde que eu estou muito atrasado. Fechou. Vou encontrar com meus amigos ali no Taboão. De lá a gente vai pegar o Rodoanel, que já está do lado. E vamos no sentido Bandeirantes, né? Que é a rodovia onde fica o Hopi Hari. Para quem não sabe, o Hopi Hari é um parque de diversão, né? Que tem aqui em São Paulo. É fora da cidade. É bem próximo de Campinas. E... É o que nos restou depois que o Playcenter fechou. Quase fechou também. Voltou a funcionar há uns tempos atrás, acho que foi ano passado. Só que de uma forma mais organizada, né? E... Hoje em dia ele é mais vazio, porque tem limite de ingressos vendido por dia. Então, meu, você fica lá duas horas e você consegue andar em tudo. Essa é a parte bacana de ir lá agora. Marquei com eles 9,5, já é 15 para as 10. Deve estar bem pouco bravos, cara. Bom, galera. Já estamos aqui sentindo a Regis. Aqui está o meu bloco de bermuda e camiseta. Esse cara é louco, mano. Eu que vou ter que ir puxando o bonde. Porque esses caras andam mais perdidos que seguem em tiroteio. Apesar que o Hopi Haro é uma linha reta. O do anel, o bandeirante, só. Vamos parar no posto Shell ali na frente, ali, para abastecer a RR. Não sei se a Fazer vai abastecer. Puxadinha de leves. Moto bonita da porra, mano. 2014 tem 7 mil km rodado. Fazer 2020. Bom, galera. Já estamos aqui na Regis. Não é um rolê a milhão, porque... A gente está com a Fazer 250. Tem que deixar ele acompanhar a gente. Mas lá na frente eu vou chamar meu amigo da RR aí para nós dar uma esticadinha. Lógico que a Z1000 tem nem chance com a RR, né? A RR tem, se não me engano, 199 cavalos. São quase 60 cavalos de diferença, né? Mas talvez na saída dê para dar uma brincada. Vixe, maior trânsito aqui no rodoanel, velho. Botado de caminhão, maior perigo. Acho que tem um caminhão quebrado dentro do tônico. É isso mesmo. Mas não é só isso, não. O trânsito continua. Caminhão em todas as faixas, meu Deus. O que azar que a gente deu, hein? O do anel já totalmente congestionado. Ainda bem que estamos de moto, viu? Se a gente vem de carro... Trânsito sem fim. Provavelmente esse trânsito é até a Castelo. Ou até a Raposo Tavares ali no máximo. Acredito que depois dessas rodovias deve ficar bem tranquilo o trânsito. Então é isso, pessoal. Estamos a caminho do Hopi Hari. Dia lindo. Céuzão aberto. Mostrar o rolê aqui para vocês. E... Vou tentar mostrar um pouco do parque também. E volto com vocês quando esse trânsito acabar. Trânsito diminuiu bastante. Melhorou do nada. Nem passamos a rodovia que eu falei. Agora ficou melhor de andar. Estava muito apertado. Pelo jeito o trânsito é na bandeira antes. E... Não, não, não... Não, não. Nossa, velho O que aconteceu com esse caminhão, mano? E eu com a viseira aberta na frente do rodoviário Então é isso, pessoal Infelizmente o trânsito era por causa do acidente Envolvendo uma carreta Agora estamos pegando a alça de acesso para bandeirantes O negócio foi feito, tinha até helicóptero E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabamos de passar o pedágio E a polícia rodoviária parou os dois Agora vou ter que esperar Ligar o pisca-alerta Desligar a moto Espero que Não aconteça nada O problema é que o pneu da S1000 não estava muito bom Espero que os polícias não deem embaçada, hein, mano Senão ferrou Tá vindo duas motas aí Mas não são eles Nova XRE Rapaziada, deu ruim Os policiais estão aplicando a multa Meu amigo da S1000 Eu não sei o que é, mas acho que deve ser pneu E a placa aqui está quebrada Mas vão liberar Na pior das hipótese não vai prender a moto Daqui a pouco eles estão vindo aí Tá foda, hein Rolou, domingo O pneu furou Aí Os slides Veio um errado E os outros não serviu O que mais que aconteceu aí Aí ontem eu tive que trocar o pneu E agora Folei pro Rock Harry A polícia Deixou eu passar e parou os dois Eu até vejo os caras, mano Vocês de camiseta e bermuda, mano Chama atenção, velho Nem anda de moto assim, mano O da Fez é beleza Tava de garupa Mas é certeza que a polícia ia parar Mas da S1000 se ele estivesse no Com uma E uma Com uma calça, uma jaqueta Eu acho que ele tinha passado batido Mas é isso Daqui a pouco eles estão aqui E a gente segue a viagem Ou não, né Vai que ele Queira desistir do rolê E o nosso amigo da Fez, mano Acho que é a primeira vez que ele pega estrada Ele tá em choque, mano Não passa de 100 por hora Vamos chegar lá Duas horas da tarde E a gente nem tem muito tempo O plano era voltar umas duas da tarde Porque a gente trabalha, mano Mais tarde Fazer o que é isso? Então é isso, galera Vou aguardar aqui e volto com vocês Quando eles forem liberados Valeu Vou avocadar aqui Vou avocadar aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.